Um, dois e lá vão os três. Então, na verdade, a Isca surgiu, o Itamar, que inventou o nome, na verdade, para uma banda que ainda não existia. Quando ele foi gravar o primeiro disco, o Beleléu, ele botou o Itamar Assumpção e banda Isca de Polícia. Na verdade, são várias pessoas que tocam. Tivemos dois ou três baixistas antes de mim, aí depois, quando eu entrei, não larguei mais o rosto. Fiquei até hoje. Fiquei até hoje. A gente era amigo. A gente ensaiava todo dia, praticamente, um show ou não. Era um trabalho. Não remunerado, mas era um trabalho que a gente fazia toda manhã. Era tudo muito planejado. Para fechar um show, era ele mesmo que cuidava. Era uma grande batalha. De manhã, depois, acabava ali. Liga para um, liga para outro. Vamos marcar um futebol. Tinha um amigo que tinha um sítio em Itapcirica da Serra. Então, a gente tinha umas duas, três vezes, pelo menos por semana, a gente ia para lá. Foi um grande amigo mesmo. O GENIAL, ITAMARA FUZEA Ninguém passava por um show do Itamar em Collor. que ninguém fica ileso ao ouvir. Era tudo novidade, tudo coisa que as pessoas não estavam acostumadas a fazer, não existia. Daquele instante em diante, é um diretor novo, jovem também, que se interessou pela matéria, pelo assunto. Já o do Lira é contando a história mais de dentro, né? Então são duas visões bem diferentes, assim, o Lira contando de dentro e daquele instante de alguém de fora. Vitamaro! Kili Veneu! Olho Seco! Velo Minoso! Paulo Miklos! Pulani Gordi! Akira S! Paçoca! Pena e Paulinha! Piedermans Incendiares! O Carlos de Vila! Hermelino e a Futebol Music! Mas as duas iniciativas são muito bacanas, né? Pra esse conhecimento e esse resgate, né? Porque daí tem que fazer muita pesquisa, né? O Rogério fez muita pesquisa. Arquivos, descobriu coisas que a gente nem sabia justamente que existiam, né? Então, que pesquisem mesmo, né? É sempre bacana. Tem muita coisa pra se descobrir, né? Punto Que... Tá. É... De pé! Esses novos trabalhos que estão alcançando um público maior chamam atenção para isso. As pessoas através de uma Tulipa, a Zélia Duncan, por exemplo, é uma pessoa que ajuda muito nisso. Quer dizer, isso ajuda uma pessoa do mainstream que chama a atenção com essas influências. Isso é muito bacana, quer dizer, é uma coisa que deixou um legado mesmo e continua havendo um grande interesse por essa obra, como eu disse antes, que ficou muito submersa e agora começa a ser escavada de novo. Música Em 2013, a coisa foi não crescendo, ainda mais com essa descoberta por esse novo público. A gente nunca tocou tanto quanto tocou nesse ano. Música E aí justamente as pessoas começam a perguntar. E agora, cadê o disco da Isca? Por pressão até desse público, a gente está fazendo. Então vamos fazer, estamos desenvolvendo um trabalho com autoral, parcerias com os fãs fãs da banda, fãs do Itamar ou o entorno. No final do show, sempre vem alguém e fala, Puta, nossa, mas que som novo é esse? Aí é um som justamente que tem mais de 30 anos, mas que ele nunca parou, né? Já falei, falo, faço, acompiço Entrego tudo o que tem na minha cabeça Pra provar pra quem quiser No embalo de São Paulo, nebulosa noite Eu fico muito louco Sai dessa vida Leleleu Sai dessa, meu Eu dei na cara De um cara com navalha Eu dei na cara De um cara com navalha Jornal das dações Música Obrigado.